O hospital municipal será erguido no mesmo endereço e ficará anexo ao Parque do Passo, que abrigava a Prefeitura da cidade. O novo hospital terá 12 andares, 212 leitos, incluindo unidades de terapia intensiva, adulta, pediátrica e neonatal, além de centro de diagnóstico, cirurgia, saúde mental e emergência. O projeto teve início em 2021 e hoje começou o processo de demolição do prédio. Os munícipes daqui saem para procurar o atendimento fora da cidade. Eles saem daqui de Diadema, vão para São Bernardo, Santo André, e a importância é ter esse hospital aqui para ter os atendimentos. O complexo hospitalar deve substituir o Hospital Municipal de Piraporinha, que realiza atendimentos de urgência e emergência em Diadema desde a década de 70. Recentemente, o Hospital Piraporinha passou por reformas para manter os atendimentos até a inauguração do novo hospital. Todo o processo foi planejado para centralizar o atendimento no centro da cidade, para facilitar o acesso da população. Acho que aqui vai ser bem melhor, porque vai ser algo novo, né? Tudo novinho, limpinho, clarinho, dá um ar melhor, né? A gente tem uma previsão de construção do hospital próximo de três anos. É um prédio muito grande, 26 mil metros quadrados, então a gente está achando que é o fluxo normal, se não faltar recurso financeiro, a gente demora uns três anos para ficar pronto. Então, sei lá, no final de 24 a gente começa, no final de 27 ele estaria sendo pronto e inaugurado. Esse é o local central, está no coração da cidade. Facilidade de acesso, do lado do Trólibus, que lá também é o lado do Trólibus. Mas aqui fica no centro. Aquele hospital nosso, ele fica a 300 metros da divisa com São Bernardo. As obras do novo hospital devem iniciar em setembro. O Ministério da Saúde destinou recursos de mais de 280 milhões de reais para a construção, com a contrapartida da gestão municipal de aproximadamente 30 milhões de reais, além da oferta de programa de formação de novos médicos. O complexo hospitalar deve ser entregue até 2026. Então, nós vamos ter aqui, nesse hospital, na verdade, 40 leitos de UTI, né? Então, é um hospital digno da população da nossa cidade. Nós não estamos construindo aqui um equipamento e fazendo um investimento para o próximo mandato, ou para os próximos dois, três anos, ou para os próximos cinco anos. Nós estamos construindo aqui um equipamento para os próximos 50, 100 anos da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto